Olá, muito bem-vindos. Eu chamo Paulo Meira. Vamos apresentar esta palestra de nutrição online que foi realizada no dia 2 de fevereiro. Foi a maior palestra online já algum dia feita por membros independentes da Herbalife. Estiveram cerca de 333 computadores, quer dizer, mais de 500 ou 600 pessoas assistiram a esta grandiosa palestra de nutrição que foi realizada por um orador de excelência, professor Armindo Quetano, também doutorado em medicina, pós-graduado em nutrição funcional, realmente um currículo realmente invejável e um dos oradores mais requisitados da Herbalife. Também é membro independente da Herbalife. Também queremos afirmar que toda esta apresentação, queremos afirmar que nenhum produto da Herbalife serve para diagnosticar ou tratar qualquer doença. A Herbalife deve ser utilizada com uma nutrição saudável, exercício físico, bons hábitos de estilo de vida e saudável ativo. Então vamos dar início a esta grandiosa conferência de nutrição. O que acontece é o seguinte, o que acontece é o seguinte, os adolescentes, metade tem os outros, tem esse fósforo, parece que cada um transporta, enfim, tem que curvar de casa, gente, como se tivesse uma grandidade, já não tem. Nas mulheres acontece o seguinte, que vocês, as mulheres, alteradas pela Constituição, passadas de altura normal, para finamente anulada, o que é grave também. Tornam-se fibrosos, turísticos, com muitos nódulos, temos muitos problemas, portanto, nas mulheres. Continuamos com as questões do nosso tempo, quer dizer que as jovens têm dificuldade em amamentar os seus filhos. Mães de 40 anos têm o útero com muitos fibromas, fibromiomas, são operadas muito cedo ainda. Outras sofrem de dores de cabeça e obstipação pelo resto da vida, o que é grave. Casais de reconstituição considerado normal permanecem estérias, não conseguem, portanto, ser pais. E muitas pessoas, desde crianças, sofrem de problemas amatológicos, como, por exemplo, os eclamas, apsorias e outros do género. O que quer dizer que muitos, sofrem de gota, têm dificuldade, portanto, em poder educar-se com doenças deformantes nos pés, sobretudo. Por isso falam também as doenças hidrativas, como a paleoartrite, a crónica evolutiva, a esclerose múltipla, a esclerose precoce, doenças autoimundas e cancros que, de facto, nos trazem graças a muitas famílias. Muitos problemas, na verdade, tipo cardiovascular, tipo ADCs, doenças mentais provocam invalidez precoce. Muitas pessoas ainda tinham que viver muitos anos e acabam de ficar prostitucadas. Então, quer dizer que as questões do nosso tempo presente dizem o seguinte, que a saúde e o bem-estar é a primeira preocupação de todas as pessoas que, de facto, querem ser felizes. E isso assenta em três pilares principais. Primeiro, uma alimentação, ou melhor dizendo, uma nutrição decisamente equilibrada. Em segundo lugar, um bom controle mental e emocional. Em terceiro lugar, o ambiente que contém também interfere com a nossa vida e de que maneira, cada vez mais. Então, se nós verificamos o que é que será a nutrição, o que é que será a saúde e o bem-estar, temos que fazer uma interrogação a nós próprios porquê uma nutrição equilibrada. Porquê? Porque o organismo humano, para viver, necessita, entre outras coisas, repor todos os dias a energia que consome, através das funções biológicas, através dos trabalhos musculares, etc. Além do mais, as nossas células estão sempre, sempre a ser mudadas por outras novas. É o chamado aspecto plástico do corpo. É a pele, são os músculos, são os ossos, são os negros, são os vasos, etc. E, por último, temos que segurar a nossa ruptura das funções vitais, a nossa respiração, o brilhado do nosso sangue, tudo isso tem que ser, desvindamente, calculado-se o pleno da nossa vida se extinguir. Então, o que é que é preciso? É preciso que haja uma ingestão de nutrientes essenciais, para que as nossas células formem os tecidos petivos, e formem os órgãos e os sistemas, e assim possam desempenhar as suas funções biológicas normais. Então, estamos na nutrição, no seu bem-estar, significa o quê? Que nós temos que repor todos os dias as proteínas ou prótetos. Porquê que chamam proteínas ou prótetos? Porque é aquilo que é mais importante, vendo o grego, prótetos. É o mais importante do nosso corpo a seguir à água. Temos que repor as gorduras também, ou os líquidos, mais lá à frente vamos falar nelas novamente. E temos que expor, temos que também ter uma reposição, os hidratos de carbono, que é que nos dá energia imediata, energia rápida. São chamados açúcares, não só açúcares, mas são chamados açúcares. Temos que repor as vitaminas, que não nos dão falta de energia, mas ajudam, ajudam as nossas enzimas a poderem trabalhar. E nós temos nada mais, nada menos do que cerca de 5 mil enzimas. Essas enzimas são muito importantes para a resistão, para a contração muscular, enfim, para as funções vitais. Temos que repor os açúcares minerais, que também não dão energia, mas estão com fatores das mesmas enzimas. As pessoas pensam, ah, vou tomar açúcares minerais, vou ficar com energia. Não fica com energia, mas esses açúcares minerais ajudam a enzimas a trabalhar. E as fibras, as fibras são muito importantes. Porquê é que são importantes as fibras? Porque as fibras é um nutriente vital, é essencial para a saúde humana. Porquê é que servem as fibras original? O corpo precisa da ação delas, porquê? Porque com as fibras nós temos menos ânsias de comer, menos apetitos fisiológicos. Previndo a nossa diabetes, ajuda o sistema humanitário. Porquê? Porque limpa o intestino. E o grande vantagem do sistema humanitário está no intestino. Temos um menor risco de contrair varia-se quando nós tomamos as nossas fibras. Temos menos curtações hormonais. Conseguimos acelerar o ritmo da absorção da glicose no sangue. Conseguimos um menor risco de uma reidália e de oxitipação. Portanto, as fibras são muito importantes. E a água? A água é a substância mais abundante do nosso corpo. Sem água nós não conseguimos sobreviver muito tempo. Então, na nossa nutrição na saúde e bem-estar nós precisamos pelo menos 47 nutrientes que são essenciais que o nosso corpo não consegue, pelo próprio, fabricar. Além do meio externo e além do oxigênio, nós precisamos de aminoácidos essenciais. A estidina, a lisina, a metiodina, o titofano, a leucina, enfim, a oleucina. São aminoácidos que nós não conseguimos. A partir das matérias-primas, nós não conseguimos construir. Então, temos que tomar estes elementos a partir da nutrição e da nossa alimentação. Por exemplo, precisamos de um ácido gordo também essencial, no caso do ômega 3, ácido gordo de cadeia longa, porque o nosso cérebro, 10% do nosso cérebro é ômega 3. Temos que ter ômega 3. E temos que ter também um conjunto de vitaminas, vitaminas, por exemplo, do complexo B, que são hidrosselúveis, a B1, a B2, que é a nossa ribofabina, a B3, que é a palavra de depressão, o ácido prototécnico, a B6, que é muito importante para o cérebro, que tem para os nossos músculos, o ácido fólico, também com antioxidante poderoso. A vitamina B12, para nós não termos uma, também para absorvermos o félio, para não termos também a chamada amnia prevenciosa. A biotina, que é muito importante para o nosso cabelo, para a nossa pele. E temos a vitamina C. A vitamina C, como nós sabemos, é uma vitamina fundamental para a nossa vida, porque ela tem a ver com a absorção do ferro, tem a ver com o sistema imunitar, tem a ver com a saúde também das nossas veias, das nossas artérias, das nossas fases capilares. Temos também o retinol, a vitamina A, que tem muita importância para os nossos olhos. Se não fosse ela, nós não conseguimos ver bem. Nunca conseguimos ver à noite. Temos a vitamina D, que ajuda a fixar o cálcio. E não só, ajuda a libertar também outras coisas do nosso organismo. Temos a vitamina E, que é a vitamina da fertilidade e é um antioxidante poderoso, e que trabalha em conjunto com a vitamina C, trabalha os dois em conjunto. A vitamina K, se não fosse ela, quando nós tínhamos uma ferida, a ferida não parava de correr sangue, porque ela tem a ver com a coagulação. Temos a colina, a colina que faz uma coisa chamada fosfateria de colina, que é, por exemplo, a tira de soja, e que faz parte das membranas celulares, nomeadamente do nosso cérebro. O inositol, que trabalha com a colina. O astro-peremina benzoico, que trabalha com o nosso cérebro, para os nossos neurotransmissores, para o nosso cérebro. E temos os óbitos minerais, que são bastante, o sódio e o potássio, para a bomba de sódio e potássio para as nossas células. Temos o cálcio, muito importante para limitar as nossas hormonas, para os nossos ossos, para os nossos dentes. Tudo isso, o sódio também, que faz parte também do nosso cérebro e faz parte dos nossos ossos. O magnésio. O magnésio trabalha em conjunto com o cálcio. Depois do sono e depois do açúcar, é o elemento mais importante para o cérebro. O elemento do cérebro. E temos ainda aqui três elementos, que são o magnésio, o cobre e o zinco. Sem eles, não era possível o organismo fabricar uma enzima chamada superóxido mutado. Só, pode haver depois na internet, FOP. Essa enzima é feita por nosso laboratório. Falei que essa enzima é para que a pães libertados, radicais livres. E o selênio também, que é um antioxidante poderoso. Nós dizemos agora que combate o estresse oxidativo. Temos o crómio, o crómio é importante, e vamos ir mais à frente, dos nossos produtos da Herbalife. O crómio é importante para quê? Para o metabolismo dos açúcares, dos rústicos. O iodo, para a nossa tiroide. O insulfo, para nos intoxicar, é o sensibilizador em sal. O boro, para as nossas ossos. O flúor, também para a nossa coluna e para os nossos dentes. O ranália e o moliodênio, que também são antioxidantes em pequenas quantidades, mas são muito, muito importantes. O ferro, para transportar também o nosso oxigênio. Se não fosse ele, nós não podíamos sobreviver. O ítio, para regular também a nossa parte emocional. As pessoas que estão com depressão, muitas vezes têm pouco ítio. Ainda temos outros elementos, por exemplo, o ácido lipóico. O ácido lipóico é muito importante. A taurina, que não sendo uma proteína, ajuda o nosso coração. E o desbioflamorico, por causa da rutina, esteridina e coergetina, que fazem parte dos cítricos e que ajudam muito os nossos vasos. Então, continuando com a nossa nutrição, tudo de bem-estar. Nos anos 70 tentaram constituir, digamos, um... Constituiram mesmo nos Estados Unidos, como havia muitas legislativas, fizeram um... No Senado, um comitê, o chamado, um comitê do MacGothar. E então chegaram a conclusão o seguinte, de que as gorduras saturadas e os lácteos, etc., prejudicavam a saúde. Então, em 92, eles estabeleceram uma pirâmide. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, uma pirâmide. Tinha provado, cá em baixo, os cereais integrais e as massas, etc. Depois tinham os fatais, os frutos, em menor quantidade, o leite, o iogurto, o queijo, etc., Depois a carne, o peixe, e, enfim, os ovos e as fias luminosas. E, por último, os maus da fita eram os... as gorduras e os óleos e os toços. Mas o que é o facto é que nesta pirâmide de 92, falta aqui água, reparem, falo de raciocínio físico, o que é um fulgamento de vitamínios, que é muito estranho. Os americanos ainda não contentes, e em 2005, fizeram outra pirâmide. E nessa pirâmide, eles punham aqui os grãos de um lado, e a partir do pionógrafo de branco, que não era nada bom, punham os vegetais com diferentes cores, punham os frutos, punham o leite e todos os derivados. E aparece uma figurazinha que diz que exercício físico, que é água, não existe. Suplementos alimentares, suplementos nutricionais, tipo nutrientes minerais, nada, não aparecia nada disso, o que de facto nós estávamos lá também completo. Mas, pois, em 2006, eles fizeram ainda outra pirâmide alimentar, tentaram melhorar. Nessa altura, fizeram na base da pirâmide exercício físico, depois os óleos, primeira pressão, afirando assim os cereais, depois assim os vegetais, assim os frutos. A seguir, as nozes, os legumes, portanto, as ricas também olhem a proteína, portanto, os ovos, o peixe e a carne mais acima, fizeram o leite e o queijo, os seus derivados, e depois lá em cima, com o malzinho da fita, a carne vermelha, a manteiga, o rosto branco, o açúcar, etc. Nesta altura, já juntaram as multivitaminas, assim, e juntaram também o vinho, um vinho, porque sendo antioxidante, poderia ser muito importante. Mas a água, não tem, não juntaram água, uma coisa estranha. Se ainda vem da nutrição, se o bem-estar, quando eu entrei para a Baleia, em 2006, apareceu então esta pirâmide, que eu acho que é a mais equilibrada. Atenção, que ele tem na base, o que é que demonstra? Isso físico e água. E depois, a seguir, aparecem os cereais integrais e os ovos de primeira pressão. Agora, parem uma coisa, esta base aqui, para as crianças, para os ovos em crescimento, tem que ser mais alargada, mais saudade. Não precisa ser tão, tão larga quanto esta. Depois, aparecem os frutos, tipos de tais, os frutos e os tais, com os diferentes. Mais à frente, aparecem as leguminosas, os legumes e as leginosas. Depois, os ovos, o peixe, o camarão, para quem pode. E aparece, depois, aqui, assim, um frango com uma cara de porco, mas não faz mal. Mais acima, aparecem os latexinos, os suplementos de cálcio e, por último, as carnes vermelhas e os açúcares, os doces, a batata, refrigerantes, substâncias que, de facto, podem provocar muito a acidose no nosso organismo. Agora, nós sabemos que, atualmente, a Organização Mundial de Saúde recomendou que fosse retirado da nossa alimentação as grandes quantidades de carne e produtos transformados. Mas, eles também introduziram o complexo multivitamínico, como vocês estão a ver aqui, à esquerda, vitaminas e minerais e, depois, também, aqui, assim, o vinho, porque tem antioxidantes, o que é chamado reverasterol, dizem que é o antioxidante mais poderoso que existe no mercado e que, na natureza, e que, também, é muito importante. Continuando, ainda, atualmente, surgiu um outro prato, um prato chamado prato saudável, como estão a ver, da Harvard School and Public Health. Então, o que é que eles trazem aqui? Trazem água, logo ali à direita, beber água, chá, etc., etc., mas café, sem açúcar e ter cuidado com o açúcares, porque o açúcares tem muita acidez. Depois, os cereais integrais, porque comemos cereais integrais, arroz integral, temos cuidado com o arroz branco e pão branco, e, por exemplo, mais proteínas saudáveis, tem pês, árvores luminosas, frutos secos, limitar a carne vermelha, evitar o bem, que é a deixar de loteria, portanto, nesta altura já estavam de acordo com o que dizem o seu melhor de saúde, as frutas, primeiro, muitas frutas, todas as coisas, depois vegetais, quanto mais vegetais variados, melhor, batatas fritas não conta, para algumas pessoas isto é uma tristeza, mas pronto. E, à frente, dizem assim, óleos saudáveis, como o azeite, o azeite de oliveira, as saladas e a mesa, e limitar a manteiga e as gorduras hidrocinadas, que são aquelas que têm os trans, que são o caso das margarinas. Contudo, mantém-se ativo e não traz aqui água, já repararam, não traz aqui água, nem traz os complexos de vitaminas e minerais, o que é muito estranho. Não, traz água à direita, perdão, não traz o complexo de multivitamínio que está recomendado como sendo muito importante para a saúde. E o copo de vinho também, não esqueceu-se. Então, na nutrição, saúde e bem-estar, temos aqui, nutrição sem equilíbrio, significa o quê? Aqui à esquerda tem aqui excesso. O que é que nós temos excesso hoje em dia? Temos excesso de açúcar, sal, de álcool, de tabaco, de gorduras, de químicos, pesticidas, corantes, conservantes, poluição, hormônios, e muitas vezes até antibióticos que vêm nos alimentos. E o que é que nos falta? Qual é a nossa proteína? Nomeadamente, as proteínas digitais são mais saudáveis, de vitaminas, minerais, micronutrientes, as fibras, os aminoácidos que fazem parte das proteínas, os fatores boténicos que são muitíssimo importantes hoje em dia. Portanto, os régos e todas essas plantas que têm fatores boténicos que são muito importantes para a saúde humanitária, a água e os hidratos de carbono mais complexos. São aqueles que não são de alteração muito rápida, de alteração lenta. Então, desequilibrado é o quê? É não ter nem excesso, nem carências daquilo que estamos a ver neste momento. Então, continuando, Na nutrição, na saúde de bem-estar, o que é que se entende por má nutrição? Por má nutrição, eu entendo, por exemplo, os maus hábitos adotados, por exemplo, consumo excessivo de café ou bebidas estimulantes. Ou saltar as refeições, não tomar as refeições todas seguidas. Quanto refeições? Pelo menos cinco. Três principais, assim, e depois duas merendas a meio, uma à meia da manhã, outra à meia da tarde. O abandono do consumo tradicional da sopa. Porque a sopa é muito importante, tem muitos nutrientes para a saúde. A má combinação dos alimentos que fornecem nutrientes fundamentais à saúde das células, por exemplo, também. A redução do azeite. A favor dos outros óleos, são menos ricos em ômega 3 e ômega 6. Há pouco dissemos que o ômega 3 é 10% do nosso cérebro. O ômega 6 também é importante. Mas quando o ômega 6 está a uma proporção muito maior com o ômega 3, esse ômega 6 é inflamatório. E nessa altura o ômega 3 não consegue resolver o problema de inflamação. Então tem que haver relação às amensas com um para um ou um para dois no máximo. Ou não comer as refeições certas nas horas certas. Isto também é uma falta grave. É chamada má nutrição. Ora, nós temos que os antigos diziam o seguinte. De manhã devíamos tomar um pequeno almoço, quer dizer, um pequeno almoço mais substancial com todos os nutrientes. O que o almoço devia ser uma refeição do príncipe, quer dizer que nós íamos comer os mesmos nutrientes, mas menos quantidade. E que à noite devia ser mais frugal. Os mesmos nutrientes, mas muito menos quantidade, para termos um sono mais descansado. Ora, o que acontece hoje em dia? Hoje em dia é que as pessoas não o fazem ao pequeno almoço. Isto tem consequências. Tem muitas consequências. Há a acumulação de gorduras. As pessoas ingeram demasiadas calorias que o corpo não consegue queimar. Até porque as pessoas podem ter hipodicemia. 20% daquilo que nós comemos durante a noite, nós gastamos. Os órgãos trabalham, nós mexemos cerca de 50 movimentos por noite. E então ficamos com baixos níveis de açúcar no sangue. Falta de energia e vitalidade no cérebro. E até a pessoa pode entrar num estado de coma, portanto, isso é grave. Então, quando a pessoa não toma pequeno almoço, tem necessidade de comer durante todo o dia. Hidratos de carbono, de açúcar, de bolos, etc. E o corpo está fora do balanço. Quando o corpo não está em balanço, a nossa saúde está em perigo. Ora, ainda da má nutrição, o que é que nós consideramos que é a má nutrição? É substituir leite materno por leite adaptado. Vamos observar aqui o quadro. O quadro dos diferentes leites. O que é que acontece? Os diferentes leites que temos aqui. Vamos comparar, por exemplo, hoje em dia o que é que nós bebemos? As pessoas bebem leite de vaca. Se comparamos o leite materno com o leite de vaca, o que é que nós verificamos? Em termos de pH, não difere assim muito. Mesmo assim, o leite da mulher é mais alcalino do que o leite de vaca. Proteína. O leite de vaca tem muito mais proteína, o que é natural, porque o bezerro precisa de mais proteína. E o total. O leite da mulher tem mais gordura, por causa do cérebro de bebê. E açúcar. Açúcar, o leite da mulher é o açúcar mais doce que existe, na natureza dos mamíferos. Então, mas qual é o outro problema maior? O problema maior é que nós não temos lactose. Muitas vezes, para digerir lactose. E, verificado aqui, à direita, tem cálcio. O leite materno tem, por cada 100 mililitros, tem 36 miligramas de cálcio. O leite de vaca, 133. O fosfo, o leite materno, 14 miligramas por 100 mililitros. O leite de vaca, 88. O que é que sucede? Este cálcio, este fosfo, dá no corpo uma coisa chamada fosfato de cálcio. E é excessivo para nós. Então, o corpo tem que fazer depreção. Esse fosfato de cálcio lança-o fora. E o triste da história é que esse fosfato de cálcio leva também o cálcio bom. Essa razão é que as senhoras que estão na menopausa, que estão no primatério, tomam leite, tomam iogurte, tomam queijo e cada vez têm mais osteoporose. E algumas têm fraturas até de vacias. Então, atenção, o leite que está mais próximo do leite materno é o leite de égua ou o leite burra. Tem menos açúcar. Lá tem que ter mais cálcio, porque o animal tem um corte maior e tem que ter também mais fósforo. Então, nada de lácteos para o ser humano. Um senhor, doutor, um professor francês, doutor Lester Alete, mais ou menos há 25 anos atrás, ele fez a seguinte comunicação. Dizia o seguinte. Um bezerro duplica o seu peso de nascimento em dois meses, enquanto o bebê duplica o seu peso de nascimento entre cinco e seis meses. Portanto, não necessita tanta proteína, nem tanta causa, nem tanto fósforo como precisa o bezerro. O bezerro tem necessidade de três vezes mais elementos pláticos, proteínas, minerais, do que o bebê, que é lógico. Agora, em termos do cérebro, o cérebro do bebê cresce duas vezes mais rápido relativamente ao seu peso do que o cérebro do bezerro. Impondo uma necessidade de certas substâncias, como galactose, ácidos ômega 3, duas vezes superiores às do bezerro. Portanto, nós precisamos o quê? Precisamos do açúcar, do leite da mãe e precisamos de ômega 3 para o nosso cérebro. Concluindo, então, que o lito vaca é próprio para o lito vaca, o que é lógico, enquanto o lito mulher é educado ao seu filho ou bebê. Bom, então, dentro da sua dimensão e bem-estar, o que é a malnutrição ainda? É o problema do glúten atual. O nosso trigo atual tem muito glúten e este glúten é composto, não é só o trigo, tem glúten, atenção. A semelhada também tem glúten, a aveia também, o seteio também e a espelta, que é uma espécie de trigo também tem, tem glúten. Tem uma proteína chamada gliadina e glútenina e isto o que é que faz? Isto é uma espécie de uma cola que ataca o nosso intestino. Então, o que é que faz o glúten? Os efeitos no organismo sensível. Com a ingestão do glúten, resultam três tipos de reações. Ou a alergia, o seu terá-se ao glúten, ou tem intolerância ao glúten, ou fica com doença celíaca, ou tem hipersensibilidade ao glúten. Agora, o problema maior é o seguinte, é que, enquanto a alergia, o seu nota de imediato, e pode ver-se através das análises, a intolerância ao glúten, ou a alergia celíaca, praticamente só passou a fazer uma biópsia no intestino. E, para a imediato, nós não conseguimos através das análises, só através das reações. Então, a alergia ao glúten, como outras alergias, a lactose, ou a soja, ou a amendoim, manifesta-se com problemas digestivos, com dúvidas urinais, problemas respiratórios, pode até provocar idemas, cuidado então com o glúten, muito cuidado. Muito bem, então, quais são os alimentos que têm glúten, para a informação geral? O trigo tem fermento também, o camuto, que é uma espécie de trigo antigo, as farinhas, as febras, os farelos, os amidos e pronto, e tal, e que tem que visualizar o trigo, a cevada em flocos, o pão e a farinha centeio, a própria cerveja, que as pessoas tanto gostam de tomar de uma cerveja, as pessoas ficam mal por causa disso, o títrico e calo, que é um livro do cruzamento do trigo e do centeio, a espelta, as partes, os raviólios, os gnosos, os canelólios e outros óleos, as sêmulas, os cúmulos, tudo isto tem glúten, os tacos, as tortilhas de farinha, tem glúten, produtos panados de carne e do peixe também tem glúten, então, mais alimentos, salsichas fumadas também tem glúten, as sopas contêm trigo, glúten, pratos preparados com agentes expressantes também tem glúten, certos legumes também têm, certas mostardas e gumes molhos também têm, gumes e biscoitos de farmacêuticos, não confeitaria, desculpa, ou se for rica, outras coisas, biscoitos e aperitivos também têm, e alguns aromatizados com cereais também têm, sobremesas lácteas também, certos chocolates, certos chás de café e até o uísque, que é feito em salsichas também tem glúten, portanto, as pessoas sofrem muito com glúten, muito cuidado com glúten, se pode chamar nutrição. O alimento sem glúten, esta é a boa notícia, arroz não tem glúten, milho também não, quinoa não tem, a chia também não tem, mas atenção que a chia não é um cereal, a chia é uma semente, é uma semente de salve hispânica, é uma sementinha, a carne não tem, o peixe também não, os ovos também não, o trigo de saracé não tem, mas o trigo também não é um cereal, é uma semente, uma planta, o milen, que é o milho, são mais milho de país, são milho de salve, tem comendo aos pássaros, não tem, os frutos e os ovos frescos também não tem, luminosas também não, óleo de peixe, ómega 3 também não tem glúten, a soja de seus derivados também não tem glúten, tudo o que é derivado da soja, como o tofu, o rizu, o tempe, também não tem, as batatas, a tapioca, que é derivada da mandioca, e plantas medicinais também não, as castanhas, as amêndoas, as nozes, os frutos checos, o tal do coco não tem, o chocolate preto também não tem glúten, a chubata que tem glúten, quer ter atenção, ver na rebalagem, saber o rótulo se tem ou não. Ainda, na nutrição, o seu de bem-estar, o que é que será a má nutrição? Se nós, tivermos nutrição, pobre, nutrientes essenciais, pode ajudar duas situações, primeiro, a pessoa que pode entrar em nutrição, ter uma magreza, enfim, até pode morrer por causa disso, ou entrar em obesidade, principalmente até os chineses já têm excesso, excesso de peso, que pode haver aqui na figura, porque tem, portanto, uma nutrição que não é equilibrada. A obesidade é um problema gratisado pelo condomínio dos cedos, é um problema de uma pandemia a nível mundial, muito, muito perigosa. em Portugal, mais de 50% das pessoas já têm excesso de peso. Então, temos aqui os tipos anatómicos, que estão a ver aqui à esquerda, é o tipo de maçã. Esta é a mais perigosa de todas. Há uma acumulação de gordura visceral, e a gordura visceral é muito e muito perigosa. Pode tocar a exercício, problemas de curação, etc. Esta gordura é a forma de pera, é menos grave, mas também, claro, não é boa, porque o excesso de peso depois vai estragar as articulações. Esta aqui é o tipo ampulheta, assim, em que usamos praticamente igual a a gordura branca, e este tipo tubo, enfim, ou o tipo retângulo. Esta que estão a ver aqui é um exagente, portanto, é o tipo ampulheta, no estado de indivíduo, que a sua simplesmente tem esta forma aqui, com este tipo anatómico. Então, voltando ainda à nutrição, assunto de bem-estar. Há uma nutrição, por exemplo, o que é que provoca? Além da obesidade, mas sobretudo a obesidade, dá origem a quê? A hipertensão arterial. Isto é gravíssimo. A hipertensão arterial é uma doença silenciosa e muito trajeira. A pessoa pode ter hipertensão arterial e não saber. Por isso, convém, de vez em quando, fazer a medita de atenção arterial, ou também chamada pressão arterial. Por exemplo, os estados vasculares, por exemplo, com obesidade, diabetes tipo 2. Por exemplo, uma criança, que esteja 3 anos obesa, ao fim de 3 anos, fica com diabetes, por resta da vida, que é uma graça total e completa para a família. O adulto, que esteja com obesidade, ao fim de 8 a 9 anos, fica também diabético. Aumento do mau coresterol, ao nível de L, se tiveram oxido a dentar, é um perigo, e dos trivos heridos, o trivos heridos. Resultão da concentração do bom coresterol, ao lugar de L, que é o que arropar, o que faz mal ao lugar de L. Um cancro, ou pedras na vesícula, ou artrose nas articulações, pessoas têm muito peso, as articulações não foram feitas para tanto peso, então o joelho, a âncora, o torrezelo, podem ter depois artrose, e situações muito graves, que levam muitas vezes até a levar prótese. Ainda dentro da direção, saúde e bem-estar. Vamos ver então, quais são as funções então das gorduras, ou chamadas lípidas, são muito importantes. Primeiro, são fontes de reserva de energia, é muita energia, na hora de 29 quilocalorias, de energia por grama. Agora, e a proteína? A proteína tem 4 quilocalorias. E o gelato de carbono? Também tem 4, então. É uma fonte genética muito grande. É importante isolando térmico, porque a pessoa que é muito magra, por exemplo, não tem camada de pós até muito frio, mas nós precisamos de isolando térmico, abaixo da pele, podemos proteger também da intempéria. Faz parte da transmissão dos impulsos nervosos. As pessoas têm alguns problemas, relacionados, por exemplo, com o escuroso múltiplo, etc. Falta de mielina, e a mielina é feita de tantas substâncias, tantas lipídicas. Proteção mecânica e suporte dos órgãos. Os nossos órgãos estão suportados também por uma gordura especial. Não é gordura vista, mas o suporte dos órgãos. Portanto, para a ciência de outros substratos, como, por exemplo, no caso das vitaminas, as vitaminas que são solúveis às gorduras. Vitamina K, vitamina A, vitamina D, vitamina A, e as próprias lipoproteínas que se transportam, ou hormonas sexuais, pedem também o funcionamento normal das nossas gorduras. As gorduras são muito importantes. Agora, há gorduras que não são nada importantes, que é o caso da gordura trans. A gordura trans é uma gordura que existe nas margarinas, sobretudo, e no material de confeitaria, e que aumenta o órgão total da pessoa. Aumenta o LL, que é o órgão considerado mau, reduz o órgão do bom, e coloca a pessoa numa situação, enfim, com o risco da terrasclerose, um infarto de miocardia, ou a mesma turma da rama do AVC, a ser grau, o que é muitíssimo grave. Cuidado com as gorduras trans, cuidado com as margarinas, cuidado com os morros, no li, no pão. Então, além da obesidade, que outras coisas podem acontecer no nosso organismo, quando nós temos uma margaritação? Por exemplo, podemos ter obstipação. E obstipação, nós sabemos que vão existir. Se não tiver saúde, muitas doenças vão aparecer. Por exemplo, hoje em dia já se sabe que a depressão, o Alzheimer, o Parkinson, o autismo, e até mesmo alguns AVCs, podem ser causados por problemas gestionais, porque a nossa flora está estragada. Calências específicas, a vitaminose pode acontecer. Coisas erotivas. E o mais importante é esta chamada distiose. Diz aqui, transição do equilíbrio bacteriano do intestino. Quer dizer, quando as nossas bactérias boas estão em inferioridade em número, em relação às bactérias patogénicas, tem uma coisa chamada distiose. E essa distiose pode fazer, então, as tais doenças colépon. Podemos ter intertenção arterial também, podemos ter doenças devidas ao consumo de álcool, agregamento antes do tempo precoce, sem violência, antes da idade própria, uma anemia nutricional, ou uma fadiga crónica, que é muita gente que sofre fadiga crónica. Então, temos aqui dois casos, temos a obstipação, tem aqui duas figuras, tem aqui a posição ancestral, é que as pessoas colocavam-se de cocras, este ângulo que existe entre a coluna e as pernas, 35 graus é o ideal. Aqui à direita temos o senhor sentado aqui no trono, e que se o pusesse aqui um banquinho debaixo dos pés, e elevasse os veios, e fizesse um ângulo entre a coxa e a coluna, igual ao ângulo daquilo que está na posição ancestral, ele iria ter, de facto, uma evocação muito melhor, e mais saúde para o seu destino. Portanto, isso é muito importante também. Se você tem problemas, não conseguem evacuar em condições, basta pôr um banquinho, basta aqui nos pés, e levar aqui assim a coxa, fazer um ângulo menor entre a coluna e a coxa, e pronto, o teu problema saúde. Muito bem. Então, a lesbiosa, o que é que a lesbiosa provoca? A lesbiosa, já vimos o que é, é quando há um incrivelinho na nossa flora. Isso não. E os sintomas ovulinais são muito, muito graves. Por exemplo, tem fatulência, gases, gases que podem levar a pessoa para o hospital, porque a pressão no diafragma é tal meio que o coração fica aflito. Distensão. Fica com o vento como se fosse um tambor. Gainha de dores, sobretudo as crianças, coitadinhas, elas sofrem muito, com muitas dores, muitas câmeras. Diarreia, grave, suporte hidratado. No caso das crianças, a perda excessiva de água, o que pode levar à morte. Obstipação, já falamos há pouco, e as náuseas. Mas tem sintomas não-dominais, também muito graves, a desbiose, por exemplo, cansaço permanente, inducção cutânea, irritabilidade, a pessoa quase irritava, irritava todos os dias, dores de cabeça, permanentes, mau humor, sensação aérea, como se o chão tivesse fugido debaixo dos pés, visão errática, pulimento marginal, problemas menstruais, no caso das mulheres, priorido, falta de memória, muita gente tem, hoje em dia não sabe porquê, falta de concentração, aumenta a frequência também, pode acontecer frequência urinária, tudo por causa da desbiose, ou ainda, ter o inverno de ser precoce, a pessoa, inverno de ser, antes do tempo, porquê? Porque depois da era, após a era industrial, no nosso segmento, são muitas coisas estranhas, por exemplo, conservantes, acidulantes, estabilizantes, os indulcorantes, substâncias que tornam os alimentos mais doces, anti-oxidantes sintéticos, particularmente, diversos tipos de metais tóxicos, metais tóxicos, intoxicam as células, deixam de ter oxigênio, e morrem por si próprias. Ora, sabe-se deste 5 e tipo 4, que, certas formas reativas, tóxicas, chamadas medicais livres, provocam envelhecimento. O que sucede o seguinte, do 100% oxigênio, que nós ainda lamos, 95% desoxigênio, serve para quê? Para transformar-se em energia, nas mitocôndrias, que é uma fábrica que temos dentro da nossa célula, e então fabricam aqui as substâncias vitais necessárias para a nossa vivência. E os outros 5% que faltam, ou 100%, os 5% são transformados no metabolismo em radicais livres de oxigênio, que são altamente ativos. São chamadas espécies reativas tóxicas, radicals de peróxido. O peróxido hidrogênio, que é uma espécie da oxigenada criada entre nós, radical hidroxila, também perigoso, então, temos que ter atenção nisso. que nós temos, as pessoas que fazem muito oxigênio e que inalam muito oxigênio, têm que ter muitos antioxidantes, não têm, pois, uma porcentagem de oxigênio a circular dentro de eles nos faz mal. Agora, o que acontece quando a pessoa radicais livres descende a capacidade de gradação, o tapar dos mecanismos de defesa antirradical que nós temos, e de registrar o celular, acontece que as nossas proteínas são altas a substituir, os nossos gorduras são alterados, os dados nucleicos são alterados e isto pode levar a quê? A uma lesão celular, o que é muitíssimo grave. Onde é que nós temos fontes externas radicais livres? Além daquilo que nós dizemos oxigênio, temos o quê? Temos o cigarro, o cigarro consome muita vitamina, sei exatamente o que provoca muitos radicais livres. Desde 3 mil anos antes, enquanto o sol ultravioleta ao bater na pele, também desenvolve radicais livres, porque as pessoas vão à praia, o que é que serve nos dias depois, tempos, aquilo de álbum, o que é que serve? O soco térmico tem do carro agora no tempo do frio e o estado está muito do carro, vem cá para fora se está frio, só o tempo pode trocar de cá livres. As drogas, o paracetamol e outros substratos que nós estamos a ingerir muitas vezes provocam. Agora, o que é que é uma boa nutrição? A nutrição é igual à vida saudável. Mas o benefício é que o meu soro faça uma nutrição celular, é uma nutrição que come aquelas quatro fases começam para a digestão, depois a digestão a nível do estômago e parte do intestino também, a absorção do intestino delgado e a assimilação. Esses nutrientes chegam à célula através da assimilação, isso é que se chama a nutrição celular. O que é que ele traz? Talvez está a física e mental, traz o material saudável, desempenha as teléfonas diárias, a pessoa está com energia logo de manhã quando acorda, a pessoa dorme um sono que depois tem energia suficiente e uma cansado, e sabe, tendo descansado nos acorda com a energia, isso é um ritário que fica muito mais forte, e estando forte que as nossas defesas naturais, a pessoa tem muito mais saúde. Então, qual é o ideal para nós? Uma nutrição celular. bom, nós na nossa boa nutrição temos que ter também gorduras que sejam boas, chamadas poliinsaturadas ou monoinsaturadas. As poliinsaturadas, já falámos há bocado no ómulo 3 e no ómulo 6, e as moliinsaturadas também, por exemplo, muito importante é o azeite de oliveira, que faz parte da nossa dieta mediterrânica. O abacate, o amendoim, alguns tipos de nozes, ajudam a reduzir o coresterol mau no sangue, o LL, serve o coresterol bom. Portanto, isto é muito recomendável a como azeite, o lecato, o amendoim, etc. Cuidado que há pessoas que são também sensíveis ao amendoim, o amendoim pode ter substâncias alergénicas para certas pessoas. Então, a dieta mediterrânica o que é? A dieta mediterrânica é aquela dieta que nos criou todos nós portugueses e quando este dia constitui aquilo que pode chamar ou não, considerado, como o património cultural da humanidade, porque significou que esta dieta mediterrânica é uma dieta que é muito boa para a nossa saúde. Então, temos aqui uma pirâmide em que mostra que cá em baixo, portanto, nós usávamos já entreguei antigamente, usávamos fruticitos, usávamos azeite de oliveira, iogurte pouco, porque o iogurte ainda é muito pouco recente da nossa dieta, usávamos peixe, usávamos galinhas criadas em casa, os dois eram muito poucos, os ovos se assim, porque criadas também em casa, e as carnes vermelhas eram muitíssimo poucas, havia muito pouca carne vermelha na alimentação. Então, quais são as vidas da dieta mediterrânica? A mediterrânica tem uma diminuição do risco do cancro dos ovos no intestino em 24%, que é muito importante. Tinha como um aparecimento de doenças cardiovasculares, fica 36%. A culinária utilizada é simples, onde refeições são as tais 5 refeições diárias, 3 refeições e 2 marinas, e a principal gordura é o azeite, portanto, o azeite de oliveira, para temperar ou convencionar alimentos. Neste tipo de alimentação, o que é que predomina? Os cereais integrais, o pão integral e as massas, agora acontece que os cereais atualmente é muito luta, os legumes também criados na horta e hortaliças, portanto, sem substâncias tóxicas, os frutos, os tubérculos e mais. E consome-se com moderação os próprios ovos, o peixe e a carne de criação. Mas a carne de criação são aves e coelhos alimentados com bons alimentos, como até o porco, mas alimentados com bons alimentos. Então, o que é que existe em termos de consumo? Existe o mais consumo de carne vermelha, de gorduras animal, de gorduras saturadas, poucos produtos industrializados, poucos doces, quer dizer que chamavam de sobremesa, os doces ficavam sobremesa, não era porque o dormitoriamente, e usavam o vinho tinto. Existe uma coisa chamada o paradoxo dos franceses, que comendo queijo, comendo não sei o quê, tem menos AVCs. Porquê? Porque bebe a vinho tinto com o chamado verastrol. A dieta mediterrânica, na atualidade, não é propriamente aquilo que era no passado. Porquê? Porque o uso de alimentos são os como outrora, e os métodos aplicados nas culturas, ou no transporte, ou no armazenamento, ou na exposição, etc., vão adulterando os alimentos. Então, a Organização Mundial da Saúde, o que é que ela disse? Recomendou a inclusão na dieta diária de suplementos alimentares, com vitaminas, com minerais, com fibras e com outros. Muito antes da Organização Mundial da Saúde ter recomendado isto, já o seu Mark Luxe tinha feito uma proposta para a humanidade, que era a proposta Herbalife. Além de prática, é económica e é completa. Então, temos aqui no centro desta roda a Nutriação Inteligente, que é a Fórmula 1, que é a Fórmula 2, multivitamina, fibra e ervas. Depois, temos vários tipos de outros nutrientes que podem ajudar, ou na energia, no fitness, ou no desporto, ou no bem-estar do coração, ou no cognitivo, ou no envelhecer com qualidade. O apoio unitário, para os homens, para as mulheres, para a nutrição exterior, para os cuidados pessoais e promovemos o quê? Um estímulo de vida ativo e saudável. Portanto, 80% de nutrição, 20% de inciso físico e 100% de atitude, o que é que é importante. Estamos a ver aqui, então, aqui abaixo, uma refeição equilibrada. Depois, estamos a ver aqui o multivitamínico, temos aqui a fila e ervas, estamos a ver a proteína. Olha o que é. Proposta da Balife, a refeição de base. O que é? Sobretudo, Fórmula 1. É uma refeição equilibrada para o controle do peso e nutrição, mesmo à medida das nossas necessidades. Pode ser em pó, pode ser nestas barras que nós estamos a ver aqui com dois sabores, assim como iogurte, frutos vermelhos, ou então o nosso chocolate. Forma 2, vitaminas e minerais essenciais. Sempre que tomarmos o pequeno almoço de Fórmula 1, temos que tomar ao longo do dia três comprimidos de vitamínio para compensar as nossas necessidades e depois temos aqui o farelo da fibra e ervas. Tudo isto dá o multivitamínico equilibrado todos os dias, que é o mínimo dos mínimos para a pessoa sentir a diferença. E a pessoa sente a diferença. Então, a proposta da Balife ainda fala-se da Fórmula 1 Express. Por quê? Porque é transportável, tem muitas, tem muito mais fibra do que obviamente aquele em pó, tem menos de 120 calorias, é rica em proteína de soja também. Minerais e minerais e tem dois sabores excelentes e pode constituir uma reserva estratégica na nossa dispensa. Em caso de haver algum cataclismo, temos sempre isto, senão se traga alguma facilidade. Temos ainda a Fórmula 2 Compretex Motivo Vitamínico. É para quê? Como disse há pouco, para repor todas as necessidades de vitamina e minerais, se tomarmos o Fórmula 1 ao pequeno almoço. E 1,3 vezes ao dia apoia o bem-estar imunitário. É muito rico em zinco e é bom para o sistema imunitário. E ajuda também a resolver problemas das tensões físicas, psicológicas, químicas, diárias e ajuda o organismo a naturalizar os radicais livres, porque tem aqui as vitaminas e minerais que são antioxidantes. Fibre e ervas. Fibre e ervas é muito importante. Já falámos da importância da fibra. Neste caso, nós temos aqui fibra à base de salsa. Não temos outras plantas que não sejam a salfa, não sejam, portanto, a chicória. É isso que nós temos. E a aveia só. É uma dos lados de seres comprimidos por dia e, portanto, temos também de comprimidos 900 miligramas e dá para o mês uma embalagem completa. Temos ainda aqui uma proposta de avalagem importante para nós tomarmos... Para as pessoas não gostam de beber água, temos uma vida instantânea de estratos de chá. Agora, o meu conselho é que se os teus tomam muito sensível, não devem beber o chá em jejum. Porque o chá, verde tem tanino, às vezes pode, enfim, causar algum mal-estar. Mas cada dose contém só 6 kg de calorias, 85 miligramas de cafeína e tira o apetite. É termogético, quer dizer, que crema as calorias, ajuda a beber água, é muito delicioso, é muito importante para toda a gente. Temos quatro sabores, como já disse. Como já disse, vou dizer agora. Temos então aqui também uma substância muito importante que é a folha de aloe. O que a nossa, a AeroLife, tem uma plantação própria no México. Este concentrado é o refrescante. Tem dois sabores, de manga e de citrinos. E também é cicatrizante. E, além disso, liberta o nosso intestino, uma substância chamada serotonina, que ajuda o nosso intestino a trabalhar. É muito importante. Contém 40% de gel, de aloe, e os dois sabores, como nós falámos. O que tem manga, sabor a manga, tem menos calorias do que o outro. É muito importante também para ajudar a beber água e para a digestão. Pessoas que têm fogos, gás e esofágicos, etc., podem tomar isto. Então, por exemplo, personalizar o nosso programa de digestão? Claro que sim. Como é que vamos personalizar? Com a forma 3, por exemplo. De acordo com a compreensão física, o trabalho que cada um desenvolve, isso que é, por exemplo, peso, tem que usar também a forma 3, que é proteína de soja e de leite também. Leite quer dizer, o soro de leite. Então, isto pode ser calculado através de uma forma própria que o senhor David Diver seja a favor de deslizar uma tabela e que nós podemos usar sempre a forma 3, quer misturado combatido, ou mesmo na porta de sopa, ou numa situação qualquer, onde haja um líquido que podemos misturar, porque é bom para a nossa saúde. Não se esqueçam que depois há algo mais importante que existe, é a proteína. Ora, dentro do projeto de 5 ofensões diárias, há pessoas que a meio da manhã têm uma vontade, ou porque gostam, não gostaram de mandar dilatá-lo, vontade de comer. Então, podem comer o quê? Um snack. Um snack. O snack tem 3, só tem 10 gramas. 10 gramas, não, tem 10 gramas, não é só, tem 10 gramas de proteína de boa qualidade. E tem só uma plica de chocolate muito pequena. Ou podem tomar, então, também uma sopa gourmet. A sopa é assim tão importante? É. O que é que é importante? Até uma proteína, que é uma proteína das mais completas que existe, que é a proteína do Ardolfo. Tem também o tomate. Tem a substância que nós sabemos que é antioxidante do nosso tomate, que é muito importante. Tem o manjericão. Tem oréguas. Tem também a chicória, que é um prebiótico muito importante para as nossas células. Então, isto é muito importante que a sopa tomate esteja consumida. Pode ser quente, pode ser frio, depende da estação. Ou pode ser até, há quem faça até uma omelete, que é muito saborosa. Vamos otimizar ainda os nossos resultados como? O celacivator, o celacivator é, na verdade, o nutriente do que o Ardolfo só faz nutrientes, só faz substâncias nutricionais, nada mais. Isto não são medicamentos. É preciso ter certeza de atenção. Não são medicamentos, não são remédios. São substâncias que ajudam o nosso organismo a ter equilíbrio. Já até veita. O que é que isto é importante? É, por causa da confissão dos alimentos e energia através de vítimas de complexo B. Mas tem uma coisa importante que se chama clorela. E a clorela é uma alga que ajuda a libertar do corpo os metais pesados. Temos aqui a nossa fibra. A nossa fibra é importante porque é uma substância chamada colato de sódio, que podem haver depois na embalagem, e que é um sal idêntico àquilo que existe na nossa vesícula biliar. Digamos que é um sal da vesícula biliar e que ajuda o nosso intestino a trabalhar, ajuda a recuperar parte do colesterol, ajuda o nosso intestino a ficar saudável. O intestino saudável é igual à saúde completa. Era mal comprido. Era mal comprido. Era riquíssimo também em substâncias termogéticas. Tem vitamina C, tem chá verde, tem o erva-mato chamado chimarrão do Brasil. Ajuda as pessoas a perder peso. As pessoas não conseguem perder peso, estão naquele platô. Tomam dois comprimidos a meio da manhã, dois comprimidos a meio da tarde. E imediato tem um resultado mais favorável. E o amarelo. O amarelo é muito importante para nós. Porquê? Porque todo o amido que nós comemos, o açúcar transforma-se em gordura, através de uma enzima, chamada FTP-citratliase. Mas temos aqui uma substância chamada gracina cambódia. E temos crómio. A gracina cambódia tem um ácido chamado hidrocínio cítrico que impede aquela enzima de transformar o açúcar em gordura. Então, quem está a perder peso, deve tomar também o amarelo. É muito importante para o amarelo do açúcar e para evitar essa transformação. O corte é igual ao outro, em termos de minerais. Mas tem uma amina, um ácido muito abundante, chama-se elglutamina. Elglutamina é o alimento do sistema imunitário, mas sobretudo do nosso intestino. E a elglutamina ajuda o cérebro também. A elglutamina, como tem duas aminas, ajuda a fazer glucosamina dentro do nosso corpo. Olha que engraçado. Então, é muito importante para quem tem problemas intestinais, tomar o Fórmula 1, ou para que a pratica de esporte. Temos o aideleite aqui. O aideleite é um coque que se mistura na água, ajuda a beber água e tempo as calorias. Muito importante também, mesmo para quem trabalha no ambiente condicionado e está a perder água. Muito longo, para quem faz, de facto, um exercício já profissional. Além de ter os eletrólides, além de ter os antioxidantes, além de ter energia, também tem já a proteína para reparar o nosso músculo. Para quem faz um desporto aeróbico com mais de uma hora de exercício, deve tomar o revirte e durar de quando? A janela metabólica, mais ou menos, entre 0 e 30 minutos depois de acabar o exercício. Eu recomendo 15 minutos, que é para aproveitar ao máximo os alimentos que lá estão. Isto é riquíssimo, a minha lápis, e tem um bocadinho mais de calorias do que o serenga. O revirre serenga, para quem faz-nos pôr um esforço anaeróbico, quer dizer, praticamente o oxigênio não entra na reação. É um esforço muito grande, não está frio, etc. Então, é que tem que tomar dentro daquele quarto de hora a seguir, vai dizer assim, é difícil. Muito importante e tem um bom sabor. Agora, temos aqui um quadro que mostra que o Fábio 1 pode ser tomado de manhã, antes do treino, durante o treino, depois do treino e à noite. Vai direito também. E o prolongo, não, o prolongo é durante o treino. O endurance é depois do esporte aeróbico e o serenga, depois do esporte anaeróbico. É tudo para a recuperação da nossa musculatura. O H3-2-4 já não existe, está fora de controle, saiu da nossa linha. Temos o lift-off, que é muito importante para quem está a fazer um esforço, um esforço maior, ou está a estudar, ou quer concentrar-se a conduzir, etc. E o uraná, quem precisa de energia, precisa de estar de alerta. Portanto, quem está a conduzir, ou tem que ter um trabalho para a noite fora, ou coisa assim, deve tomar o uraná. É bom também para a concentração. Há quem diga que também é anti-histaminico, mas isso nós não sabemos, só temos a certeza, funciona com uns, com outros não, mas é para o estado de alerta. Vamos então ao extracal. Uma situação específica para todos. Extracal. Extracal é muito importante, porque tem um cálcio de boa qualidade. Tem um cálcio que se trata de cálcio, e tem um bocadinho de carbonato de cálcio. Mas o citrato de cálcio é muito importante, é biocombatível, entra na célula. E está combinado com o quê? Com o magnésio, uma procursão ideal. E tem vitamina D3, para quê? Para que se fique cedo de cálcio aos nossos ossos. Ora, mas tem a hora em dia que ainda tem. Pobre, vinho que é o magnésio. Para quê? Isso. É importante para a tal superoxidismo tase, a tal enzima que ajuda os nossos ossos a ficar mais flexíveis. Ficam compactos, mas ao mesmo tempo com flexibilidade. Não tem flexibilidade. É a balaflina. A balaflina é muito importante porque é rico em ômega 3. Ela diz que tem uma capacidade também anti-inflamatória. É bom para as nossas células. É bom para o nosso coração. É bom para limpar os nossos vasos, sobretudo as nossas artérias. Qualquer razão podem ficar obstruídas. É muito importante o Herbalaflina. Muito importante. O rosegarde. O rosegarde também é importante. É importante por quê? Porque tem alecrim. Chama-lhe os meninos, não é? É alecrim. Tem vitaminas. E tem também uma curcuma, que é o açafrão. O açafrão é muito importante porque além de ser antioxidante, é anti-inflamatório, somarmos um bocadinho de pimenta, pode aumentar o poder contra o cancro até. E tem uma coisa chamada estragola, que os chineses dão às crianças para as crianças comerem, que é para o sistema imunitário. E em tomar isto, sempre com a variedade, pois não ficas vendo. Para a bebida da aveia, temos aqui a maçã e fibra, com seis fontes diferentes. Nós temos as principais fontes de fibra, são os cereais, são as frutas também. Então, Herbalaflina juntou tudo isto com um sabor de maçã extraordinário, que é citrinas, tem maçã, tem aveia, tem chicória prebiótica, tem milho e tem soja. Juntou todas as fontes principais num único produto. E as pessoas têm dificuldade de beber água, as pessoas têm obstipação, as pessoas que têm pressão de ventre durante a crónica, devem beber ao longo do dia com água este elemento. Portanto, esta chicória é de extraordinária importância porque ajuda a combater a desbiose. Podemos com cada dor, nós temos 5 gramas para juntar aqueles que nós precisamos, um indivíduo normal de 20 a 30 gramas por dia, seis fontes, é segurável. E aquela grana de produtos, nada melhor do que isto, é muito saboroso. Agora temos aqui o Nightworks, o que é isto? O Nightworks é o resultado de uma investigação de 30 anos, um grande cientista. Prémio Nobel, Luís Ignarro. Nenhuma empresa de nutrição tem um prémio Nobel como nós temos. O que é que ele descobriu? Descobriu que é a arginina, que é o aminoácido. Ela se utiliza e contra o aminoácido. O aminoácido não faz parte das proteínas, mas juntamente com a arginina, o ácido fólico, vitamina C, o que é que ele faz? Ajuda a produzir óxido nítrico, que é um gás que só tem seis segundos de existência. Mas, como temos grande quantidade, duas medidas, dá 5 gramas do produto da arginina. O óxido nítrico forma-se no tecido endotelial, no interior das nossas artérias, atravessa aquela camada chamada camada íntima, vai ao músculo, rouba o cálcio, o que acontece? As nossas artérias relaxam e, então, aumenta a nossa execução sanguínea, aumenta a capacidade do oxigênio, baixa a nossa tensão. Temos a garantia que, em princípio, não vamos ter o problema cardíaco durante a noite. Dizem que é para quem tem mais de 30 anos. E tem, além disso, para as pessoas que dormem mal, também tem, era uma cidreira, chamada menina soficinalis, que é a sua dormida. Isto é uma maravilha. É para tomar duas medidas por noite. É para estar a tomar só uma medida. Bem, então, porquê é que nós damos atenção às coloridas? O nosso, devido, foi o homem que inventou a chamada dieta colorida, a dieta de los ossos. Porquê é que ele fez isso? Porque os pigmentos, que é aquilo que dá a cor aos alimentos, são muito importantes na prevenção do organismo, das doenças, etc. Por exemplo, alimentos brancos, leite, queijo, com flor, batata, arroz, cogumelho e banana, são fontes de cálcio, são fontes de potássio. É importante para os nossos ossos, para o nosso crescimento cardíaco, e para o crescimento do sistema nervoso, nos nossos músculos. Então, e os vermelhos? Os vermelhos? O grango, o tomate, a lancinha, a goiaba vermelha, a frambulina. É muito importante para quê? E dar o cancro da próstata, que estimula a circulação sanguínea. Os laranjados? Laranjados, como por causa da cenoura, a paia, a manga, a laranja, a abóbora, a peça, o damasco, ricos em vitamina B3. B3 é bom para a nossa depressão, é nicotinamida. E ácido clorogénico também ajuda na redução do nosso peso. Previndo o cancro da mama, protege o coração porque tem beta-caroteno, que é muito importante também. Primeiro, para os ciados, como a uva, a ameixa, o trigo, a perrava, ou a couro roxa, que contém ácido ilágico, importantíssimo. Para quê? Para retardar o nosso envelhecimento e para evitar, para neutralizar as substâncias cancerígenas, antes mesmo delas alterar o nosso código genético. Vejam a importância que isto tem. Alimentos verdes, os brócolos, leões, pimento, feijão verde e outros tais, e osso, tem clorofilo, tem vitamina A, tem vitamina C. Só que a vitamina C, quando nós cozemos alimentos, desaparece. Mas a vitamina A, não. Então, dentro ou assim, com as células, em nível radicais livres de agredir as nossas células, tem efeito anti-cancerismo, ajuda a produzir o coração, protege o cabelo e a pele. E os castanhos? São ricos em fibras e em complexo B e vitamina E. No caso das nozes, da aveia, dos castanhos, de agredirais, que, por sua vez, têm uma cor castanha. E qual é a importância disto? Ajudam no funcionamento de nossas fibras, combate a ansiedade e a redução, caso do complexo B, e o vinho e o câncer, às vezes, os cargos vasculares, também por causa da vitamina E. A água é importante, importantíssimo. Nós somos, sobretudo, água. As milímetros são finas do corpo. O que é isto é a absorção e a eliminação dos alimentos. Se uma pessoa tiver água suficiente, sabe o que é que acontece? A pessoa pode perder peso. A sério? A sério. Porque existe um péptido no intestino chamado P-Y-Y. Tomem a nota. Vão ver a internet. Péptido P-Y-Y. Que, tendo água suficiente, retira a nossa vontade de comer. Então, bebendo água, podemos perder peso. Apoia a digestão, a absorção e a eliminação. Apoia a excreção dos perdícios. Dos seus rios e dos seus destinos. Possamos ter 22% de água. Precisamos perder pelo menos 2 litros de água. Mas o que é que diz a eliminação mundial de saúde? Essas senhoras podem ver 5 quilos ou litros. Estou valendo 30 quilos ou litros. Já sabemos isso. Muito bem. Então, a nossa nutrição e saúde dependem de nós. Depende daquilo. Ambiente equilibrada e água. Depende mais de quê? Solvejo nutricionais. E o que mais? Preciso de exercício diário. Descanso. E bons pensamentos também. Se nós pensamos mal, a nossa célula, sim. A doentinha, o extremo militar, lá e abaixo. E chama-se isto o quê? Qualidade de vida que nós provemos na humanagem. Querem digas para uma longa vida. Aí estou a abanar a cabeça. Aí vai. Dê-me uma avaliação nutricional. Como? Através das tanitas e companhia limitada. Valificar o indicador de bioquímicos. Como? Através das análises. Dê-me de nós de intolerância alimentares. Há pessoas que são intolerantes a certos alimentos. Dê-me o organismo com nutrição solar. Já sabemos. Tomar a balaça. Preciso de exercício diário. De acordo com as capacidades de cada um. Tomar a atenção à vida espiritual. Meditação. O yoga. O chikung. Fazer meditação. Nem que seja tapar os ouvidos. Respirar e ouvir as ondas do mar. Tomar a atenção à família. À vida familiar. Há pessoas que estão zangadas com os familiares. Por isto e por aquilo. Façam as pazes que a vida é curta. Não vale a pena. Poder ver com os amigos de boa qualidade. Os amigos verdadeiros. Porquê que os amigos? Os amigos são aqueles que dividem as existências connosco. E duplicam as alegrias connosco. Por isso temos que ter a atenção aos nossos amigos. Cultivar também o lazer. Lerar a voz alta. Ouvir música. Passear à beira do mar. Passear no bosque. Passear junto do rio. Passear junto do mar. Apreciar a natureza. Ver as coisas da natureza. Respirar fundo. Agitar o cérebro. Fazer pequenas operações aritméticas. Muito importante. Dar uma talha nos pés. Calcular os pés com a quente e sal. Muito bem. Agora, eu não sei se é possível colocar isto em que é o nosso passeio. Diz assim. E no momento, observe também, observe o bosque. Toma atenção a muitas coisas à sua volta. Nós temos que aprender. Temos que ter a ser gentis. Mais importante do que o Estado deseja ser gentil. Temos que ver o verde. Temos que ter sempre uma oração por alguém. Aqui é por nossos inimigos. Não podemos ajudar uma pessoa de outra forma. Podemos fazer uma oração por ela. Ver as árvores. Como elas se mantém de fé. Como elas nos dão oxigênio. Não importa quando a seriedade da vida existe. Para nós sermos um amigo brindalhão. Para nos desistirmos, vamos contar umas amedotas. Para ser prazeroso. Temos que observar a natureza. Quais estamos com a natureza. Tentamos não esquecer aquilo que tivemos de bom com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. E isso é importante lembrar as coisas boas. Lembrar as coisas boas, as nossas células vivem uma frequência extraordinária. Os pequenos acontecimentos diários é que tornam a vida espetacular. Pedimos, sem graça a Deus, por não nos dar tudo o que nós lhe pedimos. Dar aquilo só que nós precisamos. Vamos ignorar os fatos. Ignorar os fatos altera as coisas, não altera. Quem é que quer realmente? Jamais se entreperante o caminho. A menos que estejas caindo de um barranco abaixo e te joga a mão, amiga. Observe aí. Observe as árvores. Lembre-se de uma coisa. O amor e não o tempo. É que cura todas as brigas à nossa volta. Todas as brigas. Observem a natureza. Respeitem a natureza. Respeitem. Que ninguém é perfeito até que a pessoa se apaixona por essa pessoa que acha que não é perfeito. E a partir daí, torna-se perfeito. Observem a cor das flores, o perfume das flores. Devemos ter palavras doces sempre, gentis. Porque amanhã talvez tenhamos que engolir as palavras com o que for gentis. Não devemos ser agressivos para ninguém. Nem para as crianças, nem para quem é mais. Temos que ter atenção no seguinte. Um sorriso é a maneira mais barata de melhorar a nossa aparência. É a maneira mais barata é o sorriso. Temos que observar a natureza. As estações. Não posso escolher como me sinto, mas posso escolher o que fazer a respeito de como me sinto. Todos querem viver no topo da montanha, isso é verdade. A cidade da felicidade, todo o crescimento ocorre quando? Quando está a escala da montanha. Todos podemos lidar, todos podemos lidar das nossas palavras, quase os outros. Mas com toda a certeza, as nossas ações foram boas, as pessoas vão querer a nós. Quando um corajor sobra a mar, a cidade da felicidade, a cidade da porta, noutro lugar, desaparece. A nossa luz, a nossa vida. A cidade rasta-se ao longo do caminho e não no final do caminho. A música livre, a alma do pó cotidiano, não há dúvida. Eu diria, pelo menos, ao fim do dia, uma música. Assim podemos ter um som do doce. E o que é que eu posso falar a todos que me estão a ouvir neste momento? Tenham uma boa noite. Tenham muitas dúvidas. E que amanhã sejam felizes e em todos os dias sejam felizes. Obrigado a vossa atenção, vou ficar disponível para ouvir as vossas perguntas.